Bem-vindos ao workshop da Sigma. Eu sou Marcos Oliveira do Departamento Técnico da Sigma e hoje nós vamos conversar sobre a câmera Panasonic AG-HMC80. Vamos ver a matéria que nós preparamos para vocês. Como sempre fazemos, eu vou falar em linhas gerais sobre as funcionalidades, sobre os botões da câmera, sobre o hardware da câmera em si, para depois fazermos aquela passeada sobre os menus e falarmos de coisas importantes que vocês precisam saber sobre a G-HMC80. De cara eu falo assim que são três CMOS, ela está muito bacana para gravar DV direto. Você pode ter uma chavinha que você grava ou AVCHD, Full HD ou DV direto. Isso é importantíssimo para quem ainda trabalha em DV ou para quem tem alguns trabalhos que vai entregar em DVD, SD ainda. Então é fantástico, porque só gravar em DV, clicou, arrastou, está na ilha de edição. Então são essas facilidades que a Panasonic pensou ao lançar a G-HMC80. Vamos dar uma olhadinha nela então. Para quem já está acostumado com a G-HMC70, essa trouxe algumas, obviamente, algumas melhoras. Dentre elas, a presença de um anel, um anel de foco. Isso é bastante importante. Muitos usuários da G-HMC70 reportavam uma certa dificuldade em operar o foco apenas nos botões, sem, é sentido, a ausência de um anel de foco. Há controvérsias quanto a ser mais ou menos difícil operar nos botões. Entretanto, essa aqui possui o anel, o anel de foco, para quem realmente prefere desta forma. Uma grande novidade aqui é o LCD acoplado aqui ao Viewfinder. Então, LCD maior com o Viewfinder. Parece uma EX3 nesse ponto. Uma novidade bastante interessante. Pois bem, vamos falar da parte de botões aqui, para ver como que mudou esse modelo. aparelho. Aproxima para mim, por gentileza. Ok. Como eu estava mencionando, o anel de foco. Vamos ver alguns botões aqui. Eu tenho aqui um botão de Focus Assist, muito interessante, para nos auxiliar na focagem. Eu lembro sempre que focar em alta definição é um pouco mais delicado do que focar em SD. Então, todo e qualquer recurso que a câmera ofereça para facilitar a focagem é bem-vindo. Então, Focus Assist. Aqui um botão para configurar o foco entre manual, automático. aqui um suíter que configura este anel aqui, que eu falei de foco. Entretanto, ele pode ser configurado para zoom também. Então, ele pode ser foco ou zoom. Botãozinho de white balance, botãozinho de íris. botãozinho de íris. Botãozinho de usuário. Como toda Panasonic, esses botões de usuário podem ser configurados de acordo com o interesse do usuário. Ok. Aqui, temos botãozinho de shutter. Um botão de display mode check. Botãozinho para ativar o OIS, né? O estabilizador óptico. Muito interessante. Aqui, aciona ou desaciona o shutter. Controle da velocidade, né? De obturação. Botãozinho de barra de cores. Botãozinho de zebra. Temos aqui uma conexão HDMI. Temos aqui uma conexão HDMI. Uma conexão USB. Botãozinho mode para selecionar se está trabalhando em gravação, em play. E aqui, a parte muito interessante, onde se configura para gravação em AVCHD ou DV, por um tweeter. Então, eu consigo, com essa câmera, trabalhar apenas em DV. Com o cartãozinho SDHC de 16 GB, em Full HD, nós colocamos até 90 minutos. E em DV, neste mesmo cartão, dá para colocar aí 60 e poucos minutos. Aproximadamente 64 minutos em DV, em DV 25. Então, já de cara, antes que isso cause estranheza, né? Em muitos usuários, por que que em DV eu coloco menos? A resposta está na compactação, né? Trabalhando em DV 25. Em DV, todos os quadros a 25 megabits. Então, isso vai dar cerca de 13 GB por hora. Então, assim, 16 GB. Colocamos aí um pouquinho, um pouquinho mais de uma hora, né? Em DV. Já em AVCHD, com a compressão, o algoritmo de compressão é diferente, né? E MPG 4. Já não tem mais todos os frames como em DV. Cabe um pouquinho mais. Então, um botãozinho de automático e manual. Por favor, operem no manual. monitoração, monitoração de áudio do headphone, monitoração de áudio, que eu tenho duas entradas XLR, que eu posso configurá-las aqui. O áudio aqui, eu tenho um microfone interno na frente e também tenho mais duas entradas de áudio, que eu já vou mostrar quando eu virar a câmera aqui. Mas, aqui eu configuro para que áudio, se eu quero áudio frontal, traseiro, como que, qual é a configuração. Aqui embaixo, aqui embaixo, ó, um botãozinho de menu, botões de navegação, então, todos aqui, aqui, como eu mencionei, a portinha do SDHC, onde vai o cartão. Aqui, toda a parte lateral da câmera configurada. Vamos dar uma olhada na parte traseira dela. Então, a entrada da bateria, ou do AC, o botão para ejetar a bateria. A mesma bateria da 70, a mesma bateria da 40, que nem fica-se de passagem. Os dois áudios balanceados, as duas entradas de áudio balanceados, né, configuráveis para Lime, Mic ou Mic mais 48. Saídas de áudio RCA. E aqui no canto, as saídas analógicas. Saída de vídeo compostos, vídeo componente. Aqui é um tweeter para escolher qual tipo de saída, se é para componente ou para vídeo composto. As conexões aqui de remote, os botõezinhos aqui de remote, né, para controlar zoom, íris, foco, etc. Pelos manetes. Desse lado, nós temos, basicamente, o botãozinho de liga e desliga aqui, a chavinha. Uma entrada de microfone P2 adicional, bem aqui. O nosso microfone, logo aqui em cima, o microfone. Deixa eu descer aqui para aparecer na câmera, ok? Ó, o microfone. REC de alça. Botãozinho de zoom da alça aqui, mais um botão de REC check, aqui só do lado do botão de zoom. Vamos falar do menu da GHMC 80. Ele é um menu simples, porém completo. Tudo dessa câmera é feito através desse menu, desde a configuração da qualidade da gravação, ao formato da gravação. Tudo isso depende da configuração correta desse menu. Então, ele é um menu que, a gente costuma falar que ele é simples, porém, requer alguns cuidados. Muita atenção, a gente sempre lembra em treinamento, da atenção que temos que ter na configuração deste menu. O primeiro deles é o Cinefile, que configura a fotografia. Vou deixar para o final para falar do Cinefile. Mas ele veio desde as HVX 200, HVX 100. Veio de lá, né? Que, por sinal, vieram da Varicam. É aquela configuração de fotografia, que a Panasonic chama de Cinefile e a Sony de Picture Profile. Legal. Vamos lá, dar uma olhadinha, então, no Record Setup. Então, aqui, primeiro menu, formato de gravação. Olha só, já está em pH 1080, 60i. Isso significa que eu estou gravando em Full HD 1920x1080 pixels. Nesse formato, a gente grava entre 21 e 24 megabits por segundo. Então, é a melhor qualidade. Em pH, sempre a melhor qualidade que podemos colocar na câmera. É um cartão de 16, armazena nesse formato cerca de 90 minutos. Lembrando aí que um cartão de 32, o dobro, né? 180 minutos. Então, aqui, eu tenho 60i, estava falando em entrelaçado. Eu tenho 30 quadros progressivos. 24 progressivos, 24p. Tudo isso, 1920x1080. Estou falando em Full HD. Em entrelaçado, 60i. 30 progressivos ou 24 progressivos, todos em pH. Tenho ainda pH 720. Esse é interessante. 720, 60p. 60 quadros progressivos. 720, 70, 30p. Também, 720p. 30 quadros progressivos. Aqui, quando eu falo em 720, subentendam 1280 por 720. Então, nesse formato ainda, pH, 1280 por 720, continuam-se a mesma proporção de gravação. Não se grava menos tempo, estando em 720, do que em 1920 por 1080. Ok? A diferença aqui de tempo de gravação vai nos formatos HA, HG e HE. Nos modos HA, HG e HE, que eu vou falar daqui a pouquinho. Em seguida. Então, 1280 por 720, 24 quadros progressivos. E agora aqui, o HA. Quando eu falo em HA, eu falo em 1920 por 1080, entretanto, em 17 megabits por segundo. Então, não estou mais entre 21 e 24. Estou falando em 17 megabits por segundo, na média. Então, aqui, num cartão de 16, se coloca 120 minutos. Obviamente, num de 32, aproximadamente 240 minutos. Quando eu caio aqui para HG, eu estou falando ainda em Full HD, em 1920 por 1080. Entretanto, eu estou gravando na média de 13 megabits por segundo. Então, isso vai aumentar o tempo de gravação para 160 minutos, num cartão de 16, ou 320 minutos, num cartão de 32. Agora, no modo HE, 1080, 60i, eu estarei gravando no mesmo tamanho de HDV, ou seja, 1440 por 1080, só que a 6 megabits por segundo. Isso vai me dar um tempão de gravação, né? Vai dar um tempão, dá cerca de 360 minutos no cartão de 16, se não me engano. É isso mesmo. E 720 minutos no cartão de 32. Agora, quando eu configuro a minha câmera para DV, aí sim eu coloco cerca de 64 minutos em DV, apenas. Ok? O menu de RecFormat, em DV, nos dá a opção em 480 linhas, 60i ou 30p ou 24p, apenas. Então, essas três opções, ambas me darão o mesmo tempo de gravação num cartão de 16, cerca de, pouco mais de uma hora, né? Cerca de 64 minutos. Voltando ao menu em AVCHD, outro item importante, apenas lembrando que eu não vou passar por todos os menus, que é apenas um workshop, não é um treinamento da câmera. No treinamento, vocês terão a oportunidade de ver todos os menus em detalhes, toda a operação da câmera em detalhes. Agora, eu vou falar dos menus principais, daqueles mais importantes, para vocês que estão decidindo por adquirir um equipamento como esse, que é uma excelente opção, considerando isso aí custo-benefício. Olha só, um menu bastante interessante, o Pré-Rec. O Pré-Rec, ou seja, recar antes. O que acontece? Ele fica num buffer de memória, armazenando os últimos segundos que estamos falando. Então, ele sempre fica, os sete últimos segundinhos ficam sendo gravados. A partir do momento que eu dou o Rec, se tiver o Pré-Rec em ativo, ele vai gravar a partir de onde nós colocamos o Rec, mais os últimos segundinhos armazenados em buffer. Muito importante. Você pode pegar a pessoa, às vezes cortar uma fala, enfim, são recursos importantes. Eu costumo ilustrar nos treinamentos o Pré-Rec em reportagens que a gente observa quando assiste os jornais. Aí a gente, a mesma reportagem em vários jornais, dá para perceber que câmera tem o Pré-Rec. Eu lembro de uma em particular, a prisão de um contrabandista. Então, todas as emissoras esperando o contrabandista sair, sair preso. E só uma das emissoras pegou a saída dele e as demais, apenas a entrada no camburão da Polícia Federal. Quem pegou ele saindo, que foi uma saída muito rápida, era a câmera que estava apontada com esse recurso, que é o Pré-Rec. Eu vou dar um exemplo. Muito bem. Vamos exemplificar o tal do Pré-Rec. Primeiro, vamos deixar essa câmera minimamente, minimamente... Vamos deixar aqui, vai, 13200, está bom a temperatura. Então, vamos lá. Vamos acertar esse foco. Vamos acertar o foco aqui. Chegou. Então, para exemplificar o Pré-Rec. Ainda não está em Rec. Pode ver aqui que está em Pause. Meu dedo está aqui em Pause. Eu vou fazer o seguinte. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Vou apertar o Rec agora. Rec. Acendeu a luzinha ali do Rec. Agora começou a gravar. Certo? Vamos mexer um pouco os dedos aqui. Comecei a gravar. Vou parar a gravação. Vamos ver o que saiu na realidade. Vamos ver o resultado, então, do material que a gente gravou. Vamos dar uma... Vamos dar play. Vamos passar aqui para... Para assistir o material. Esse aqui, segundo o take aqui. A gente vai dar um play. Lembrando que o microfone da câmera não está conectado. Vamos ver se ele pega no microfone de lapela o áudio. De qualquer forma, vamos dar um play aqui. Veja que ele pegou... O Rec acendeu bem antes. Ele pegou eu contando. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos parar a gravação. Vamos ver o que saiu na realidade. Então, falamos do Pré-Rec. Também a gravação de tempo intervalado. Muito interessante. Temos algumas... Algumas... Coisas importantes. Olha. Coloquei em Pré-Rec. Lembro que o timecode fica para FreeRAM. Para configuração de ganho de microfone. Gravação de metadata. Isso é muito importante. É via software que nós recuperamos. Inserimos metadata. Nome do clip. São alguns detalhes de metadata. Inicialização de metadata. Vamos ver algumas opções de... De switcher, de botões. Primeira configuração do botão de handle de Rec. O botão de Rec que fica sobre a alça. Configuração Iris Dial. Se ela vai abrir. Botão de Iris vai abrir para cima ou para baixo. Botões de usuário. Aqui a gente configura... Os botões de usuário que eu já mencionei. Só uma dica. Eu deixo sempre o User 1 para push-out focus. No treinamento a gente vê com mais detalhes isso. Mas é uma boa ideia deixar esse menu assim. Aqui o ringue está configurado. O anel está configurado para zoom. Que eu acho que é o que tem que ser. Deixa eu ver alguma coisa mais digna de menção. Quando ela está no automático. Face framing é um recurso interessante para focar no rosto. Detecção de zebra. Markers. Você que está trabalhando em AVCHD. Mas vai fazer uma versão em DV também. É interessante colocar marcas para te orientar na hora de fazer os enquadramentos. Outra coisa aqui. Esse video out on screen display. Eu já deixei em on. Justamente para que eu pudesse mostrar o menu. Como estou mostrando para vocês. Através da saída analógica de vídeo composto. Então eu deixei video out screen display em on. Esse tem mais algumas coisas dignas de menção. Aqui eu falei do principal desse menu. Ao menu orders. Por aqui eu posso formatar cartão. Temos aqui o. Configuração do tale. O som de bip. Se eu quero. Habilitá-lo ou não. Aqui a configuração. Qualidade da saída HDMI. Você deixa em automático. 1080, 720 ou 480p. Através do HDMI. Qualidade da saída componente. Formato de down conversion. Ou seja. Como que eu vou. Estou bem na prática. Isso está acontecendo. Eu deixei o meu down conversion em squeeze. Porque eu estou mandando. Uma câmera de alta definição. Está configurado em AVCHD. Mas eu estou usando a saída composta. Então. Estou mandando em squeeze. Que ela. Faz o. Estica. Preenche todo. O quadro. 16 por 9. Setup de vídeo. O que é interessante. Para quem trabalha material para TV. Deixar em 7,5. Vídeo pode deixar em 0. O padrão dela é deixar em 7,5 de aire. Configuração de áudio. Aqui. Se inicia. A câmera. A câmera. O reset. E aqui. Felizmente. Não tem opção português. Então. Sugiro que deixe em inglês. Isso facilita o trabalho do. Nosso suporte técnico. Finalmente. O cinefile. O cinefile. Ele é bastante importante. Bastante interessante de mexer. É a configuração da fotografia. Então. Nesse modelo. Dois cinefiles. E podemos. Mostrar alguns parâmetros do cinefile. Apenas. Ele. Que nós aprofundamos um pouquinho mais. No treinamento de vocês. Detalhe vertical. Detail core. Interessante. De ruído. Nível de croma. Importante. Eu posso. Alterar nível de croma. Voltando ao cinefile. Fase do croma. Temperatura de cor. Pedestal. Posso. Alterar pedestal. Nível de íris. Seria o que? O que a íris está. Mais um f-stop. Menos um f-stop. Eu tenho. Aqui o gama. Muito importante. Olha. Para quem quer fazer um. Um look de cinema. Há gamas para cinema. Skin tone. Há vários. Vários menus importantes. Várias opções importantes no cinefile. Linhas gerais. É o que eu. Tinha para mostrar. Do menu. Da câmera. E convidá-los. Adquirindo esse produto. Aqui na Sigma. Lembra. Você vai ter o seu treinamento. Do produto. Para poder utilizá-lo da melhor forma possível. Muito bem. Isso resume. As principais funções da câmera. Nós reservamos um tempinho agora no final. Para respondermos algumas questões. De vocês que estão nos assistindo. Eu creio. Creio não. Eu tenho total certeza. Que a maioria das perguntas. Já foram respondidas pela nossa equipe. Enquanto o workshop se desenvolvia. O pessoal que está via chat com a Sigma. Mas eles selecionaram algumas questões. Para serem respondidas no ar. Provavelmente elas até foram respondidas. De uma forma ou de outra. Via chat. Mas vamos lá. Legal. A Lúcia de Curitiba. Poxa. Curitiba assiste bastante nossos workshops. Está preocupada sim. Ela está para mudar. Para a memória sólida. Está preocupada. Que já viu muita gente perder dados. Como que é isso? Olha as Lúcia. Obrigado pela pergunta. Obrigado por nos assistir. Primeira coisa. É assim. É você utilizar uma memória. Utilizar um cartão confiável. Esse é o primeiro ponto. É o primordial. Adquirindo o produto aqui conosco. Você vai necessariamente receber o cartão Panasonic. Que é o mais confiável. Você vai receber também o treinamento. Nesse treinamento nós vamos orientá-la a como trabalhar com esse cartão. Que procedimentos você toma para que não ocorra. Para não se colocar em situações de risco que eventualmente podem gerar uma perda de dados. Então pode ficar totalmente tranquila. Memória sólida é 100% confiável. E nós vamos treiná-los. Nós vamos treinar você para operar isso. Para que você fique totalmente tranquila em migrar para a memória sólida. Pode acreditar nisso. Obrigado pela pergunta. Continue nos assistindo. A pergunta agora vem de Alagoas. Nossa! Cidade de Alagoas. Puxa vida! Porque é a primeira vez que alguém manda a pergunta desse estado. Obrigado por assistir aí. Basicamente, a diferença da 70 para 80. Nós já mencionamos algumas coisas dentro do workshop. Há diferenças bastante importantes aí de looks. Então a 80 está bem melhor que a 70. Então é uma boa mudança. Você já tem uma 70 e pretende adquirir a 80. Obrigado pela pergunta. O pessoal de Alagoas continua assistindo a gente. A última questão. Tem mais alguma questão aqui para mencionar? Bom, já foi respondido. Então a maioria dessas questões, todas foram respondidas. Eu pediria, assim, quaisquer outras questões que eventualmente não tenham sido respondidas. Manda aí, pode mandar para o Marcos, arroba Sigma. Tenho o prazer de responder para vocês. Não há mais nenhuma questão. Gostaria sempre de mencionar que você, adquirindo o produto conosco, você tem total, além da garantia, você vai ter o treinamento, o suporte técnico. A gente tem quaisquer outras questões, pode mencionar aí, pode mandar para a gente ou para o pessoal do departamento comercial. A gente tem sempre prazer em atender vocês. E lembrando, nós do suporte técnico, determinadas perguntas, lembra que o nosso suporte técnico é voltado para você que adquiriu o produto conosco. Então determinadas perguntas mais específicas de utilização de câmera que porventura não tenha sido adquirida conosco, às vezes não chegam em nossas mãos, então já fica aqui as desculpas. Então aguardo aí a sua questão. Obrigado por assistir o nosso workshop e continue conosco. Até o próximo.